Como é lindo ver, vamos da gente, é lindo de ver, vamos da gente, essa canção de amor, é só chamar, que eu vou, eu vou, chamar, 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 é pra gente, como é lindo ver, vamos da gente, é lindo de ver, vamos da gente, é lindo de ver, vamos da gente, é lindo de ver, vamos da gente.